Você já se perguntou sobre o mistério que envolve os três dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus? O que teria acontecido durante esse período que foi tão transformador a ponto de alterar o curso da eternidade? Neste vídeo, exploraremos os eventos de três dias que mudaram a eternidade e moldaram a fé mundial. Juntos, descobriremos as ações de Jesus que impactaram profundamente a história da humanidade. Jesus, o rei dos reis, passou três dias no inferno. O que ele fez lá é ainda mais surpreendente. Jesus, um pregador incansável da justiça, continuou a falar sobre seu pai mesmo após a morte. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos reconciliar com Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Depois de ser vivificado, ele proclamou aos espíritos aprisionados, aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Nela, apenas oito pessoas foram salvas através da água. Isso significa que Jesus estava vivo em espírito mesmo após sua morte e antes de sua ressurreição. Antes de aparecer aos seus apóstolos, ele estava pregando aos espíritos aprisionados. Agora, isso levanta uma questão intrigante. Para quem Jesus estava pregando? Para a humanidade que perdeu suas almas no dilúvio ou para os anjos caídos? Alguns acreditam que se refere à humanidade, mas Pedro nos dá uma dica em 2 Pedro 2, 4, onde diz Porque Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no Tártaro e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O Tártaro é um lugar separado do inferno, uma prisão onde eles são mantidos reservados para julgamento. Então, o que significa Jesus pregou para eles? Será que os anjos caídos estão tendo uma segunda chance? Embora a Bíblia não mencione que os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seu falso profeta, Jesus nos diz explicitamente em Mateus 25, 41 Então ele também dirá aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos Então, os anjos do diabo também serão lançados nesse fogo eterno junto com Satanás No entanto, há um problema Em Apocalipse 12, 9 diz E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás O enganador de todo o mundo Ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele Então, como os anjos de Satanás estão sendo lançados na terra se já estão aprisionados no Tártaro Parece que esses são dois grupos diferentes de anjos Jesus pregou diretamente para aqueles anjos que estão aprisionados no Tártaro desde os dias de Noé Ele provavelmente declarou sua vitória sobre o diabo anunciando que o tempo está próximo para eles serem libertados e julgados Mas que tipo de julgamento eles receberão? Satanás é lançado no abismo por mil anos Poderia ser que os anjos caídos estivessem passando seus dias antes de serem libertados junto com Satanás e o resto de seus anjos? As palavras Tártaro e abismo são muito semelhantes uma à outra Ninguém sabe qual é exatamente o julgamento dos anjos caídos exceto por Deus e Jesus Por exemplo, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre enquanto aqueles que não estão escritos no livro da vida são lançados apenas no lago de fogo significando a segunda morte Seja qual for o caso, a pregação de Jesus para esses anjos caídos deve ter sido significativa Caso contrário, Pedro não teria mencionado isso No entanto, é importante lembrar que essas são interpretações de textos bíblicos e a verdadeira natureza desses eventos é conhecida apenas por Deus O que é inegável é que, após esses três dias, Jesus ressuscitou demonstrando sua vitória sobre a morte e o pecado Essa vitória é a essência da mensagem cristã e a razão pela qual a morte e a ressurreição de Jesus são tão centrais para a nossa fé Portanto, embora as atividades exatas de Jesus durante esses três dias possam permanecer um mistério O significado desses dias é claro Eles marcam a transição da morte para a vida do sacrifício para a salvação e do desespero para a esperança Eles são um lembrete do poder de Jesus sobre a morte e uma promessa de vida eterna para todos que creem nele